Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Cleita Zevedo do blog Dose de Poesia e já faz bastante tempo que eu não travo vídeos específicos de engenharia elétrica aqui no canal e agora eu tô fazendo meu TCC2 e quando eu paro pra pensar eu fico assim, meu Deus, como assim eu tô fazendo TCC2? Parece que foi ontem que eu entrei na faculdade, que eu comecei as aulas, que eu conheci todo mundo e eu já tô praticamente formando. A matéria do TCC2, ela é matéria do décimo semestre, só que eu tô no oitavo agora e como eu já tinha feito as outras, eu decidi adiantar logo. Talvez algumas dicas que eu dei aqui não se apliquem a sua faculdade porque ela segue um estilo diferente de escrita, mas são dicas bem básicas e você pode aplicar tanto no TCC, quanto em artigo científico, iniciação científica, etc. Na minha faculdade são três TCCs. O pré-TCC, que a gente faz na matéria de metodologia da pesquisa, que é um brainstorm, um esboço do que a gente pretende escrever no TCC, aí tem o problema que a gente pretende resolver, tem os materiais e métodos, tem a introdução, um breve resumo, tem o TCC1. Pra fazer o TCC1 você precisa ter feito a matéria de metodologia da pesquisa e tem o TCC2. Como eu falei, são três matérias de TCC, só que nem todas as faculdades são assim. Muitas têm o TCC1, TCC2 ou tem só o TCC, que é praticamente um e dois ligados, outro tem o TCC1, 2 e 3, que é o que acontece em algumas faculdades de licenciatura. Então, assim, é bem amplo. Na minha faculdade tem dois estilos de TCC, a monografia e o artigo científico. Para o curso de Direito, especificamente, eles podem escolher entre a monografia e o artigo. Agora, para os outros cursos, são o artigo científico, tirando o curso de Engenharia Civil, desculpa. Porque o curso de Engenharia Civil é um TCC específico, que é TCC de Projeto Prático. Eu não sei se é assim em todas as faculdades, só que na minha eles aplicam esse método. Muita gente escolhe o artigo científico por achar que é mais fácil, por ser mais curto, só que não se enganem, tá? Porque o artigo científico tem algumas coisinhas que são bem específicas disso. Se você não se atentar, não se atentar às regressas da BNT, você acaba fugindo muito do que é para realmente ser um artigo científico, sabe? Eu vou dar algumas dicas aqui de como você pode começar o seu TCC de Engenharia Elétrica, tá bom? Então, o primeiro passo para você começar o TCC é você procurar um bom orientador. Por que eu estou falando isso, gente? Porque assim, eu tive alguns colegas que pegaram, que convidaram, na verdade, o orientador, que é um professor que ele tinha mais chegado, só que aí acabou que esse professor não deu tanta... Não vou dizer importância, mas não ajudou tanto quanto ele precisava. E assim, a gente tem que ter muita orientação nesse momento, sabe? Porque assim, a gente está em graduação. Então, é muito bom ter alguém que já concluiu, que já passou desse passo para poder dar um caminho para você seguir. Então, essa é a primeira dica que eu dou. E por que eu estou falando isso? O meu orientador do TCC, que ele não vejo esse vídeo, tá? Era um professor meu que teve um semestre que eu vi ele quase todo dia na semana. Sério. Eu tinha aula de segunda a sexta, segunda a sábado, na verdade, e cinco dias na semana eu vi ele. Eu peguei seis matérias correndo um semestre. Tipo assim, eu não aguentava mais ver a cara do ser na minha frente, sabe? Só que eu tinha em mente que ele já tinha mestrado na Unicamp, agora ele está fazendo o doutorado na USP. Então, assim, ele é bem inteligente, bem centrado e ele estudou para uma área que eu pretendo seguir depois que terminar a faculdade. Então, ao invés de eu pegar algum professor que eu tivesse mais contato, que eu tivesse mais afinidade, eu preferi escolher esse por conta da minha área. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque ele me orientou do início ao fim, me mandou diversos artigos falando, ó Carla, esse aqui tem a ver com o seu trabalho, dá uma lida, me mandava periódicos, revistas. Então, assim, pra mim, ter uma boa orientação foi extremamente fundamental, sabe? A segunda dica que eu vou te dar, ela está um pouquinho ligada à primeira. Ao invés de você pegar um tema que você gosta extremamente de falar, prefira escrever seu TCC sobre um tema que você pretende seguir na sua carreira profissional. Mas o que quer dizer exatamente isso? Eu vou dar um exemplo prático de uma menina que aconteceu aqui na faculdade da região. Ela fazia letras em inglês e o TCC dela foi sobre Harry Potter, que foi sobre a tradução, a história dos nomes, foi algo assim, mas baseado na história de Harry Potter, nos livros de Almanacá. Só que ela não pretendia seguir na área de tradutora, sabe? O TCC foi assim, incrível, magnífico, tirou nota 10, foi bastante reconhecida aqui na região. Só que ela não pretendia seguir a área como tradutora de inglês. Então, isso de certa forma prejudicou ela, porque caso ela quisesse fazer algum mestrado, doutorado na área, e ela escrevesse sobre uma área totalmente diferente do objetivo dela de pesquisa, seria bem mais complicado ela ser aceita em um desses programas. E essa é a dica que eu te dou. Se você quer trabalhar com energias renováveis, escreva o TCC sobre energia fotovoltaica, energia das marés, energia eólica. Se você pretende trabalhar nas linhas de transmissão, escreva algo baseado nelas. Isso não só serve para o seu âmbito profissional, porque você vai estar ali pesquisando mais, aprendendo mais sobre essa área específica, mas serve também para caso você queira fazer o mestrado, doutorado, alguma especialização assim, sabe? Porque essa linha de pesquisa conta muito quando você vai se aplicar para doutorado ou mestrado. E a terceira dica que eu te dou é procure um problema, tente resolvê-lo, seja o mais específico possível. O que quer dizer isso? Quando eu fiz a matéria de metodologia da pesquisa, isso era uma tecla que meu professor batia muito em relação a mim, sabe? Porque naquela época eu estava pretendendo fazer TCC sobre automação residencial, utilizando pláticos fotovoltaicos, e eu criava nessa base de energias renováveis. E programação era uma área que eu gostei desde quando eu entrei na faculdade ou até antes que eu tinha o Tumblr. Então, assim, era uma área que eu queria trabalhar. Só que era uma área bastante difícil de trabalhar aqui na região, porque eu não tinha uma, tecnicamente, uma aplicação prática nela ainda aqui no interior, sabe? Eu não tinha algo assim específico. Por exemplo, automação residencial, utilizando os placas fotovoltaicas na cidade de Guandamei, Bahia. Você tem que se limitar ao território. Você não pode simplesmente escrever sobre energia fotovoltaica. Mas o que seria energia fotovoltaica? Você vai falar sobre o descarte? Sobre a produção? Sobre placas? Os materiais? O que exatamente? Então, assim, você tem que ser muito específico em relação às suas ideias, para caso você não se perca no seu trabalho. Eu vou dar um exemplo do meu. O título do meu TCC é a viabilidade econômica de sistemas fotovoltaicos em irrigantes e fornos semartesianos para o pequeno e médio produtor rural da comunidade de Lagoa de Dentro, em Caetete, Bahia. Tipo, o meu título já é da 1 de 10 minutos de apresentação, né? Eu sei disso. Só que eu busquei um problema, que era um problema na região, que é uma região de extrema seca durante boa parte do ano. Eu peguei uma comunidade, que é um ponto específico, que foi Lagoa de Dentro na comunidade de Caetete. E eu tentei modificar um pouco, tentar ajudar a vida das pessoas da região. Então, essa é a dica que eu te dou. Para você tentar ser o mais específico possível, você pegar um tema e você destrinchar aquele tema e ir para uma área, ir para um ponto específico que você mais gosta. Essas foram as três dicas que eu dei para você inicializar seu TCC. Caso vocês queiram mais algumas dicas, saber de como está o andamento do meu TCC, é só você deixar aqui no comentário, tá? E eu pretendo gravar para a recitação do meu TCC 2. E eu vou postar aqui, vou fazer vídeos falando como eu escrevi, como eu fui e tal.